Vou começar aqui. Estamos online. Pode começar, Hernani. Obrigado, Vinícius. Boa noite a todos. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba, na segunda fase, segundo ano de curso. Estamos nos encaminhando já para os últimos cantos do purgatório. Hoje nós chegamos ao canto 25 e é o canto em que Dante chega ao último terraço em que as almas fazem o seu processo de purificação. Depois deste último terraço, que é o terraço da luxúria, nós teremos somente o cume da montanha do purgatório, onde tem o paraíso terrestre. Então, estamos aqui. Dante, Virgílio e Estácio vão chegar, estão no percurso ainda entre o sexto e o sétimo terraço. O sexto, que é o da gula, que eles acabaram de deixar, e agora eles estão subindo em direção ao último terraço. E no final do canto eles vão efetivamente chegar aqui, e este último terraço do verdadeiro purgatório, onde são purificadas as almas que pecaram por luxúria, tem mais ou menos esta configuração que nós podemos ver aqui no quadro do pintor Amos Natini. Nós temos ali as almas dos luxuriosos que estão em meio às chamas. A maior parte desta plataforma, do pavimento deste terraço está em chamas, e há apenas uma pequena margem sem o fogo para que Dante, Virgílio e Estácio possam caminhar por ali. Então, esta é mais ou menos a aparência, a configuração deste terraço. Bem, mas antes de chegar a este terraço em chamas, nós temos os três poetas que estão a caminho, no percurso, entre o terraço anterior e este sétimo, que é o terraço da gula, e os poetas conversam. E Dante tem uma dúvida que o está consumindo. Ele está extremamente ansioso para perguntar, mas ele retém um pouco a sua curiosidade, porque teme atrapalhar a conversa de Virgílio e Estácio. Mas a dúvida dele, no final das contas, Virgílio, com a sua costumeira sensibilidade, vai perceber que Dante está nesta dúvida tremenda e vai pedir para que ele fale. Então, Dante vai expressar a sua dúvida, que é como é possível que as almas emagreçam, se elas não têm corpo? Bem, a partir desta pergunta, Virgílio não explica exatamente, Virgílio dá apenas dois exemplos que fazem pensar num processo possível, mas não explica. E deixa a explicação para Estácio. É claro que isso tem uma justificativa bastante coerente. Estácio, que já é, a este ponto, uma alma purificada, está, portanto, muito mais próximo da verdade absoluta, ou seja, a verdade de Deus, a verdade a que todas as almas beatas têm acesso. Então, Estácio está muito mais qualificado para explicar isso a Dante. Se vocês lembrarem, eu havia dito há algum tempo atrás que quando Dante e Virgílio encontram Estácio, que Estácio seria uma espécie de intermediário entre Virgílio e Beatriz, porque Estácio, a um certo ponto, assumiria momentaneamente a função de guia. Exatamente aqui é o primeiro desses exemplos, talvez o maior desses exemplos, em que é Estácio que assume aquela função de mestre, a função daquele que ensina, que explica, que orienta. Então, este é um canto em que isso acontece especificamente. Porque a questão envolvida aqui é uma questão do ponto de vista de Dante, é uma questão mais teológica do que biológica e do que filosófica. É a questão da geração da alma humana. Então, obviamente, que uma alma mais próxima da teologia, portanto, mais próxima do discurso sobre Deus e da mente de Deus, tem uma qualificação melhor do que uma alma que está no limbo. Então, aqui, Estácio assume essa função de guia e vai explicar para Dante toda a questão da geração da alma humana. E vai explicar que a alma humana, contrariamente ao que defendiam muitos teólogos, enfim, muitos pensadores, muitos filósofos, que tendiam a aceitar a ideia de Platão sobre as três almas. e Dante tende mais a aceitar ou tende mais, Dante não tende, Dante tem a sua certeza de que a alma humana é uma só com três potências ou três faculdades, que são a potência vegetativa, sensitiva e intelectiva. Então, a ideia que Dante tem de alma é muito, como dizer, muito resumidamente, muito sinteticamente, só para entender, alma é mais ou menos como a energia que dá vida. Portanto, todos os seres vivos têm uma espécie de alma. As plantas têm esta energia vital que faz com que elas germinem, nascem, cresçam, produzam frutos. Então, essa é a alma vegetativa. Todas as plantas têm esta energia de vida. Depois, os animais, que além de ter as mesmas características da planta, no sentido de nascer, crescer, produzir, os animais ainda sentem e se movem e têm uma inteligência mais instintiva, porque conseguem não só caçar, mas planejar uma caçada. Enfim, têm esta inteligência instintiva e sentem. Então, é uma alma sensitiva. E depois, os seres humanos têm a alma intelectual, racional ou intelectiva. Os termos variam, dependendo da tradução, mas, enfim, a ideia é sempre essa. A alma racional ou intelectiva, cuja maior perfeição a coloca, obviamente, acima de todas as outras. Bem, Dante diz, não são três almas. É uma alma com estas três potências. Bem, depois Dante vai fazer uma pequena crítica ao filósofo Averroes. E isso eu vou deixar para explicar depois, a questão do intelecto potencial e o intelecto agente. Isso é uma questão já tratada por Aristóteles e que é retomada aqui e que tem a ver com a geração da alma, da alma intelectiva. E depois dessa conversa toda, que é muito filosófica, muito dogmática, bastante abstrata, finalmente os poetas vão chegar ao último terraço e ali vão entrar em contato com as primeiras almas que estão lá se purificando através do fogo. E aí nós temos uma justificativa muito grande para que seja o fogo, porque, como vocês devem lembrar, a própria palavra purgatório, que era um adjetivo, era normalmente associada ao fogo purgatório. Então, o fogo purificador. E, finalmente, nós temos aqui na saída do purgatório, no último dos terraços, nós temos o famoso fogo purgatório, o fogo purificador. Então, isso tudo nós vamos ver logo após a leitura do canto, que agora eu deixo para a professora Pauleta. Pauleta, com você. Eccomi. Ora era, onde o salir non volea storpio, que o sole avea o cerchio de merigie lasciato ao tauro e a noite allo scorpio. Porque, como fa o luon que não se afigge ma vassi à via sua, que que lhe appaia, se di bisogno stimolo il trafigge, così entrammo noi per la callaia uno innanzi altro prendendo la scala che per artezza i salitor di spaia. E qual é il cicognin che leva l'ala per voglia di volare e non s'attenta ad abbandonarlo nido e giù la cala? Tal era eu con voglia accesa e spenta di dimandar venendo infino all'atto che fa colui che a dicer s'argomenta. Non lasciò per l'andar che fosse ratto lo dolce padre mio ma disse scocca l'arco del dir che infino al ferro hai tratto. Allor sicuramente apri la bocca e cominciai. Come si può far magro là dove l'uopo di nodrir non tocca? Se t'ammentassi come mele agro si consumò al consumo arnustizio non fora disse a te questo si agro e se pensassi come al vostro guizzo guizza dentro allo specchio vostra immagine ciò che pardurro ti parrebbe vizzo. Ma perché dentro al tuo voler t'adage ecco qui Stazio e io lui chiamo e prego che sia or sanator delle tue piagge. Se la veduta eterna li dislego rispose Stazio là dove tu si discolpi me non poterti io far nego. Poi cominciò se le parole mie figlio la mente tua guarda e riceve lume ti fiero al come che tu die sangue perfetto che poi non si beve dalla setate vene e si rimane quasi alimento che di mensa leve prende nel cuore a tutte membra umane virtute informativa come quello che a farsi quelle per le vene vane. Ancordi gesto scende ov'è più bello ta cerchi e dire e quindi poscia geme sovra altrui sangue in natural vasello. Ivis accoglie l'uno e l'altro insieme l'un disposto a partire e l'altro a fare per lo perfetto loco onde si preme e giunto lui comincia ad operare coagulando prima e poi avviva ciò che per sua matera fe constare anima fatta la virtute attiva qual d'una pianta intanto differente che questa è in via e quella è già arriva tanto ovra poi che già si muove essente come spungo marino e indi imprende ad organare le posse onde semente or si spiega figliuolo or si distende la virtù che dal cor del generante dove natura a tutte membra intende ma come d'animal di vegna fante non vedi tu ancora questo è tal punto che più sabio di te fe già errante sì che per sua dottrina fai disgiunto dall'anima il possibile intelletto perché da lui non vide organo assunto apri alla verità che viene il petto e sappi che si tosto come al feto l'articulare del cerebro è perfetto lo motor primo a lui si volge lieto sovra tant'arte di natura espira spirito nuovo divertura e pleto che ciò che trova attivo qui tira in sua sostanzia e fassi un'alma sola che vive e sente e se in sé rigira e perché meno ammiri la parola guarda il calor del sole che si fa vino giunto all'omor che della vite cola quando l'achesis non ha più del lino solvesi dalla carne e in virtute ne porta seco e l'umano è il divino le altre potenze tutte quante mute memoria intelligenza e volontade in atto molto più che prima agute senza restarsi per se stessa cade mirabilmente all'una delle rive qui riconosce prima le sue strade tosto che loco lila circonscrive la virtù formativa raggia intorno così e quanto nelle membra vive e come l'aere quando è ben piorno per l'altrui raggio che in sé si riflette di diversi color diventa addorno così l'aere vicin qui vi si mette e in quella forma che in lui suggella virtualmente l'alma che ristette è similiante poi alla fiammella che segue il fuoco là avunque si muta segue lo spirito sua forma novella però che quindi apposcia sua paruta è chiamata ombra e quindi organa poi ciascun sentire infino alla veduta quindi parliamo e quindi ridiamo noi quindi facciamo le lacrime sospiri che per lo monte aver sentiti puoi secondo che ci affliggono i desiri e gli altri affetti l'ombra si figura e questa è la cagion di chetumiri e già venuta l'ultima tortura sera per noi e volto alla mandestra ed eravamo attenti ad altra cura qui qui vi la ripa fiamma in forma lestra e la cornice espira fiato insuso che la reflette e via da lei sequestra on dirne convenia dal lato schiuso ad un ad uno e io temea il foco quinci e quindi temeva cadere giuso lo duca mio dicea per questo loco si vuol tenere agli occhi stretto il freno però che errar potrebbe si per poco sum medeus clemenzie nel seno al grande ardore allora udì cantando che di volgermi fecaler non meno e vidi spirti per la fiamma andando perché io guardava loro ai miei passi compartendo la vista a quando a quando appresso il fine a quell'inno fassi gridavano alto virum non connosco indi ricominciavan l'inno bassi finitolo anco gridavano al bosco si tenne diana ed elice caccionne che di venere avea sentito il tosco indi al cantar tornavano indi donne gridavano e mariti che fuorcasti come virtute e matrimonio in pomme e questo modo credo che l'orbasti per tutto il tempo che il fuoco li abbruscia con tal cura conviene e con tal pasti che la piaga da sezzo si ricuscia obrigado pauleta muito bonito muito bonito bem aqui nós temos duas ilustrações do Gustavo Doré sempre pro purgatório 25 nós temos então aqui do lado esquerdo a primeira delas Dante Virgílio e Estácio que estão subindo por uma escada de pedra até chegar ao outro até chegar ao terraço dos luxuriosos e aqui à direita nós temos os três poetas diante dos luxuriosos em chamas bem como muito comumente acontece nós temos o início deste canto dedicado à questão do tempo vocês já perceberam naturalmente ao longo das nossas leituras que muitas mas muitas vezes mesmo Dante abre o canto falando ou do aspecto climático ou do tempo cronológico da hora então aqui é mais um desses momentos em que ele diz era a hora em que o subir não devia ter obstáculo que o sol tinha o círculo do merídeo deixado ao touro e à noite ao escorpião bem então o círculo do merídeo meridiano o que ele está dizendo aqui é que o sol tinha já passado do meio dia o sol que está em conjunção com a constelação de Aries nós estamos aqui muito próximos do equinócio de primavera então o sol está em conjunção com a constelação de Aries e portanto ao meio dia ele está na constelação de Aries e leva mais ou menos duas horas para passar até a constelação do touro e do outro lado nós temos exatamente simétrico ao simétrico a Aries nós temos a balança e logo depois da balança o escorpião então é mais uma daquelas maneiras que Dante encontra de mostrar o seu conhecimento de astronomia e indicar o horário de uma maneira toda complicada aqui naturalmente poeticamente mais interessante mas de uma maneira objetiva de jeito nenhum não tem nada de objetivo aqui todo um giro de palavras aqui para indicar que já eram mais ou menos duas horas da tarde então e ele diz nesse horário eles não podiam perder muito tempo porque só tinham mais algumas poucas horas de sol e eles sabem que não podem subir durante a noite só podem subir enquanto tem a luz do sol então por isso eles têm uma certa pressa e claro Virgílio está sempre relembrando Dante do pouco tempo que eles têm e aí ele continua dizendo pelo que como faz quem não para mas vai pelo seu caminho não importa o que aconteça se de necessidade o estímulo outras passa e estímulo é o que não falta aqui para nem para Dante nem para Estácio Virgílio é o que digamos assim teria menos estímulo efetivo objetivo para subir Estácio vai em direção a sua felicidade eterna vai daqui a pouco chegar diante de Deus no paraíso para felicidade eterna Dante quer cumprir a sua missão no melhor dos modos possível então ambos têm um grande estímulo por isso tem pressa assim entramos nós pela fenda um diante do outro subindo a escada que pela estreiteza quem sobe separa então é claro tem essa escada de pedra que leva de um terraço ao outro como já nos terraços anteriores Dante dizia que a escada é sempre muito estreita então eles não podem continuar um ao lado do outro mas sempre um na frente do outro então segue Virgílio que é o guia Estácio vem depois e Dante por último e aqui Dante usa uma espécie de breve pequena homenagem ao poeta Estácio ele extrai esta imagem da pequena cegonha do filhote de cegonha ele extrai da Tebaide que é o texto principal do poeta Estácio e diz e como a cegoninha que leva a asa por vontade de voar e não ousa abandonar o ninho e a abaixa então assim a cegonha o filhote da cegonha que tem vontade de voar e vai até a beira do ninho mas naturalmente ainda não sabe voar tem medo então esta imagem ele extrai da Tebaide que não é exatamente igual está lá na Tebaide porque lá na Tebaide a cegonha o filhote da cegonha quer voar para encontrar sua mãe que está chegando e aí a mãe cegonha voa mais rápido para impedir que a cegoninha tentando voar muito cedo caia do ninho então mas Dante enfim usa essa imagem para fazer uma pequena homenagem a Estácio e para indicar naturalmente a sua vontade mas ao mesmo tempo a sua reticência desejo e hesitação ele quer mas não quer quer mas retém a sua vontade assim estava eu a vontade vejam como ele coloca aqui bonito acendia e apagava a vontade de perguntar acendia e apagava chegando até o ato de quem faz a falar se prepara que faz quem a falar se prepara então ele chegava até a abrir a boca para falar o ato que faz quem se prepara para falar abre a boca para falar mas aí fecha e não diz nada mas Virgílio naturalmente com a sua atenção a sua sensibilidade de sempre percebe isso claramente e a um certo ponto não ignorou pelo andar que era rápido doce pai meu mas disse dispara o arco da fala que até o ferro tiraste então aqui uma imagem também bastante comum na época de Dante dos soldados dos arqueiros que quando esticam a corda do arco vão trazendo a ponta da flecha até a mão que segura o arco então trazendo a ponta de ferro da flecha então por isso Virgílio diz dispara o arco da fala que até o ferro tiraste então com segurança abri a boca e comecei então finalmente Dante tem a sua autorização do mestre para fazer a pergunta que o está incomodando muito como pode se tornar magro lá onde a necessidade de nutrir não vale então é isso que Dante está agora depois de ter passado pelo terraço dos gulosos e das almas que estão que tem a aparência de estar extremamente magras como se fossem só pele e ossos embora não tenham nem pele nem ossos porque são só aquele corpo aéreo que tem um corpo feito de ar mas de qualquer maneira essas essas almas parecem anoréxicas então esta a dúvida de Dante como é que pode uma alma que não tem corpo emagrecer e aí Virgílio vai citar duas imagens ou dois exemplos que na verdade não explicam é apenas uma introdução ao assunto para que Dante reflita para que Dante pense que nem sempre as coisas acontecem de uma maneira de uma maneira tão racional bom ele dá dois exemplos um exemplo é mitológico o Meleagro e um exemplo é absolutamente real absolutamente do nosso mundo da realidade concreta e super comum que é o espelho então o que ele vai dizer ali se te recordasses como o Meleagro se consumou ao consumir-se de uma brasa não seria disse a ti isso tão difícil e se pensasses como ao vosso movimento se move dentro do espelho a vossa imagem o que parece duro te pareceria mole interessante aqui que Virgílio diz se move dentro do espelho a vossa imagem então quer dizer a vossa de vós vivos não a dele não a de Estácio ele não diz a nossa imagem mas daqueles que estão vivos então qual é a ideia aqui bem ele diz primeiro ele fala de Meleagro que é um exemplo mitológico e para quem não conhece já vou contar brevemente sobre a lenda o mito de Meleagro então que é um corpo que vai se extinguindo por uma força externa uma força sobrenatural externa então esta é a primeira imagem que Virgílio dá a Dante para que ele comece a refletir sobre o porquê das almas emagrecerem e a outra imagem como eu disse é uma imagem corriqueira do mundo real uma imagem física que explica algo sobre o que acontece com as almas bem então quem era Meleagro um dos dos argonautas né e era filho do rei da Caledônia bem a este a este bebê Meleagro as parcas vindo conversar com sua mãe Alteia as parcas disseram que a vida de Meleagro ia durar tanto quanto aquele cepo de lenha aquele pedaço de lenha que elas estavam jogando ao fogo no momento do nascimento então a mãe de Meleagro naturalmente desesperada retira do fogo aquele pedaço de lenha e o guarda numa caixa e aí o Meleagro então o fogo não extinguiu aquela brasa aquele pedaço de lenha e o Meleagro cresce se torna adulto e depois quando ele já é adulto ele tem lá uma discussão com seus tios pela questão da caça do javali da Caledônia quem ficaria com a cabeça do javali com o troféu etc enfim tem toda uma discussão lá entre Meleagro e seus tios os irmãos de sua mãe Alteia e ele acaba matando os dois tios Alteia absolutamente horrorizada pelo fato de seu filho ter matado seus dois irmãos pega aquele pedaço de lenha que ela havia guardado na caixa e o joga no fogo e aí enquanto aquele pedaço de lenha vai sendo consumido se torna uma brasa depois se torna carvão e acaba se extinguindo e assim também o corpo de Meleagro acaba se extinguindo então esta é a história de Meleagro que naturalmente tem muito mais detalhes do que isso que eu contei mas enfim resumindo é isso então esta é a primeira imagem que Virgílio cita para Dante o corpo de Meleagro que se extingue por uma força sobrenatural externa a ele e a outra imagem é aquela do espelho que ao mesmo tempo a imagem no espelho é a pessoa mas não é a pessoa quer dizer tudo aquilo que a pessoa faz como ela parece os movimentos tudo é imediatamente reproduzido no espelho mas a imagem no espelho não é o corpo não é não tem volume não tem consistência mas apresenta absolutamente todas as reações visíveis do corpo então essas são as duas imagens que Virgílio dá mas isso naturalmente não explica o que Dante perguntou bem aí Virgílio vai dizer então mas para que dentro ao teu querer te acalmes eis aqui Estácio e eu o chamo e peço que seja ora curador das tuas chagas então as chagas aqui as dúvidas para que Estácio estácio dirima as dúvidas de Dante e aí o Estácio com uma uma certa modéstia talvez até uma falsa modéstia vai dizer se a visão eterna lhe revelo respondeu Estácio aqui onde tu estás ele está respondendo para Virgílio desculpe-me não poder negá-lo então no sentido de que estácio que se sente ou por gentileza faz de conta que se sente inferior a Virgílio e como poeta realmente o era então para prestar essa pequena homenagem a Virgílio que ele diz desculpe-me se eu se eu vou explicar isso a Dante mas eu não posso recusar um pedido seu o que ele está dizendo ao Virgílio e aí ele começa a explicar a Dante então se as palavras minhas filho a mente tua guarda e recebe lumitecerão sobre o que tu dizes e aqui começa então toda a explicação da geração do corpo e da alma e aqui Dante demonstra muito da sua erudição do seu conhecimento seja de biologia seja de filosofia seja de teologia claro todas essas todas essas ciências esses conhecimentos da sua época como eram entendidos cientificamente na sua época que hoje até podem nos fazer rir mas naquele tempo era ciência então o que ele vai dizer aqui para começo de conversa que hoje em dia podem nos fazer rir mas que naquele tempo era ciência sangue perfeito que não é bebido pelas sedentas veias e permanece como alimento que da mesa se retire toma no coração de todos os membros humanos virtude informativa como aquele que a tornar-se tais pelas veias vai bem então o que ele está dizendo aqui que há uma parte do sangue que não é bebido pelas veias mas permanece no mais profundo do coração o que se costumava chamar o lago do coração então uma pequena parte do sangue não circula nas veias mas fica retido no lago do coração e lá estando no lago do coração no profundo do coração adquire com o tempo a virtude informativa ou formativa os dois nomes são usados pela ciência da época de Dante que essa virtude formativa ou informativa é a capacidade de formar todos os órgãos e todos os membros do corpo humano porque era assim que eles entendiam então estácio agora vai explicar aqui esse processo todo então o sangue que não circula nas veias é o sangue mais puro é o sangue mais puro que temos que fica no lago do coração e lá no lago do coração adquire essa virtude de formar todos os órgãos e todos os membros do corpo humano bem há um certo ponto quando se chega a uma idade que já permite a reprodução esse sangue deixando o lago do coração não circula por todas as veias mas ele ele é direcionado a alguns órgãos pulmão fígado intestino rins ele é direcionado a alguns órgãos e ele vai sendo transformado por esses órgãos vai sendo depurado vai sendo purificado e aí ele diz então já transformado por essas depurações já transformado desce onde é mais belo calar do que falar então veja aqui uma certa moralidade de Dante o que ele quer dizer com isso aonde desce esse sangue já transformado numa série de transformações de elaborações no pulmão no fígado esse sangue desce até os testículos então lá onde é mais belo calar do que falar e dali depois pousa sobre sangue alheio em natural vaso então dos testículos depois o sangue se transforma em sêmen e através do pênis ele vai para o natural vaso para a vagina e dali para o útero então veja aqui é o que estácio está explicando esse sangue passa por uma série de transformações de purificações vai acabar nos testículos dos testículos passa através do pênis para a vagina e da vagina para o útero então já transformado desce onde é mais belo calar do que falar e dali depois pousa sobre sangue alheio em natural vaso bem chegando no útero ali se recolhem um e outro juntos então o sangue masculino já transformado em sêmen e o sangue feminino um disposto a acolher e o outro a fazer pelo perfeito lugar de onde provém bem então aqui com todo o imenso respeito pelas mulheres nós temos que admitir que aqui era uma visão absolutamente dominada pela mentalidade masculina não sei se nós podemos usar propriamente sem anacronismo o termo machismo mas com certeza absoluta a visão era predominantemente masculina e da superioridade masculina sobre o feminino então aqui a ideia é de que era o sangue masculino que tinha toda essa virtude e que portanto todas as todas as transformações que vão acontecer são em função da virtude ativa masculina porque a masculina era a virtude ativa a feminina era a passiva assim se entendia naquele tempo por isso ele diz ali que se recolhem se unem né as substâncias do masculino e do feminino um disposto a acolher então o sangue feminino passivo disposto a aceitar a acolher o sangue ou seja a substância masculina sangue sangue transformado em sêmen que é o ativo disposto a agir a fazer porque ele diz lá pelo perfeito lugar de onde provém porque o sangue masculino é aquele que provém do lago do coração então é o sangue puro e o sangue da mulher é o sangue do útero não é não tem a mesma pureza daquele que vem do coração do homem era a ciência da época paciência e reunido aquele então o sangue masculino a virtude masculina reunida aquele começa a operar coagulando antes e depois aviva o que por sua matéria fez coagular então esta esta substância que havia sido sangue havia se transformado em sêmen que chega até o útero com a virtude ativa se une ao óvulo ao sangue que se tornou o óvulo no útero da mulher e ali juntos unidos formam este coágulo e aqui a ideia de coágulo não é necessariamente a ideia de um coágulo de sangue uma coisa negativa é simplesmente a união que forma algo comum os dois se coagulam juntos então ele diz esta virtude paterna faz com que primeiro eles se unam formando um coágulo e depois dá vida a esse coágulo a virtude paterna aviva o que se coagulou nessa matéria alma se torna a virtude ativa como de uma planta um tanto diferente que aquela está em progresso e esta já chegou bem então a virtude do 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 sangue paterno vai fazer com que aquele pequeno coágulo ganhe vida e esta virtude ativa se torna a alma a alma deste pequeno coágulo ou seja a energia que vai fazer com que este pequeno coágulo se desenvolva e aí ele diz se torna alma como uma planta bom então aqui a gente tem esta ideia realmente de que a energia consciente do material paterno se torna a alma vegetativa deste novo ser que foi criado então porque a alma vegetativa como eu falei para vocês no começo a ideia de Dante e de muitos da sua época é que alma é a energia vital tudo que é vivo tem uma espécie de alma os vegetais só tem alma vegetativa por isso que ele diz ali que este coágulo primeiro se torna vivo e esta virtude do pai se torna a alma como de uma planta um tanto diferente por quê? porque a alma deste pequeno ser deste coágulo está em processo está apenas começando enquanto que a da planta já chegou ao seu ao seu ao final do processo porque a alma de todas as plantas não vai além disso a alma de todas as plantas faz somente com que elas cresçam se reproduzam e depois morrem e acabou ali enquanto que no ser humano este é apenas o primeiro passo bom esta virtude ativa tanto opera depois que já se move e sente como esponja do mar então aquilo que começou com a união das duas matérias formou um coágulo ganhou vida começou a se multiplicar a crescer como uma planta agora já se desenvolveu um pouco mais e já se move e sente como esponja do mar ou seja como algo intermediário entre a planta e o animal por isso ele cita ali a esponja do mar era um exemplo clássico de algo intermediário entre planta e animal então ele diz já se move e sente como esponja do mar e daí começa a organizar as potências de que é semente então agora que já se move e sente esta virtude ativa vai continuar operando e vai fazer com que todas as capacidades se desenvolvam então ele diz ora se desdobra filho ora se dilata a virtude que vem do coração do generante onde a natureza a todos os membros tende então se vocês lembram eu havia dito que aquele sangue que ficava lá no lago do coração adquiria esta virtude formativa que permitiria formar todos os órgãos então é aqui que esta virtude vai agir para formar efetivamente todos os órgãos deste pequeno animal que é o embrião e aí naturalmente esse embrião por causa desta energia que é a virtude formativa vai se transformando até se tornar efetivamente totalmente animal é a virtude paterna que formará todos os órgãos e todos os membros até o momento em que o feto chega a uma perfeição orgânica ou seja está completamente formado tem toda a perfeição orgânico animal então até aí estácio diz até aí você entendeu eu sei como que ele diz mas como de animal se torna infante tu não vês ainda este é o ponto que mais sábio do que ti já fez errante bem então ele diz eu sei que até aqui você entendeu mas como este ser de animal se torna um ser falante e este infante aqui vale como falante vem do do verbo latim fare falar é o participio de fare fans e daí por uma série de transformações de devolução da língua vai se tornar infante que literalmente seria o que não fala ainda mas aqui vale como a criança que vai falar então o falante e aí ele diz preste muita atenção porque este ponto já enganou outros ele usa singular né mas porque ele vai citar depois aqui explicitamente embora não fale o nome todos sabem que ele está falando aqui do de um filósofo específico então ele diz preste muita atenção porque este é o ponto que já enganou muitos mais sábios do que você aqui ele está falando do do Averroes né a gente já vai ver quem é o Averroes bom então ele diz este ponto já enganou outro mais muito mais sábio do que você de modo que por sua doutrina afirmou separado da alma o intelecto possível porque para este não viu o órgão definido bem então a gente sabe que ele está falando aqui de Averroes e eu disse que é explícito embora ele não cite o nome porque é este filósofo que a gente costuma dizer um filósofo árabe mas é porque a Espanha neste momento grande parte da Espanha era árabe então é um filósofo árabe nascido na Espanha 1126 e morto no final do século XII 1198 bem Averroes é um grande estudioso tradutor intérprete comentador de Aristóteles e Aristóteles trata dessa questão do do intelecto potencial também chamado possível em complemento ou oposição ao intelecto agente então intelecto potencial e intelecto agente já vou conversar um pouquinho sobre isso então quando ele diz aqui que este ponto da geração da alma enganou já outro filósofo outro homem muito mais sábio do que Dante na verdade ele está falando aqui especificamente deste filósofo Averroes mas de muitos outros também que tinham mais ou menos o mesmo pensamento nem sempre igual Averroes mas mais ou menos parecido então o que ele diz aqui que Averroes na sua doutrina afirmou que o intelecto possível era separado da alma por quê? porque não viu no corpo humano nenhum órgão específico no qual localizar o intelecto possível bem então vamos ver aqui eu coloquei um texto aqui para ser mais objetivo então este filósofo que tem este nome lindo Abu Al-Walib Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd que pode ser assim um pouquinho complicado o nome em italiano acabou sendo chamado de Averroes e vem ali das duas últimas palavras do Ibn Rushd acaba dando Averroes em italiano e Averroes em português enfim esse grande filósofo estudioso e tradutor de Aristóteles havia afirmado que o intelecto possível ou potencial é separado da alma porque não havia visto no corpo humano o órgão correspondente e segundo Averroes mas já segundo Aristóteles não há função ou faculdade do corpo humano sem um órgão correspondente e não há órgão no corpo humano sem função porque a natureza não produz coisas inúteis então esta era uma verdade já estabelecida pelos gregos antigos e que continuou sendo repetida por milênios dois milênios então aqui não há não há função do corpo sem órgão correspondente e não há órgão sem função no corpo talvez eles não levassem em consideração o apêndice enfim esta é a ideia geral da filosofia não há órgão sem não há órgão sem função não há função sem órgão bem a filosofia escolástica que é a filosofia cristã que tenta que tenta harmonizar o pensamento a filosofia clássica grega com o pensamento cristão a filosofia cristã que tenta harmonizar filosofia clássica e pensamento cristão especialmente Platão mas depois também Aristóteles então essa filosofia toda da idade média chamada filosofia escolástica distingue estes dois momentos ou duas atividades da alma racional que são o intelecto agente e o intelecto potencial o intelecto agente é condicionado pelos sentidos ou seja recebe e elabora os dados recebidos pelos sentidos sobre conhecimentos individuais então sobre tudo aquilo que tem em torno de nós no mundo o intelecto agente é que recebe esses dados e elabora e a partir disso forma um conhecimento o intelecto potencial na filosofia escolástica não é formado pelo indivíduo ele já é uma estrutura pré-existente dizem eles em Deus e que o ser humano não produz mas recebe de Deus no momento da infusão da alma no feto então o intelecto potencial é essa espécie de talvez para simplificar um pouco o entendimento não é bem isso mas só para simplificar didaticamente é mais ou menos como se fosse pensem num computador computador vem com um sistema operacional então esse seria o intelecto potencial e aí os programas que você vai colocar nele aí depende de cada indivíduo e são os programas que vão trabalhar com os elementos recebidos recebidos e inseridos nesse programa então cada programa vai ter a sua função trabalhar com texto trabalhar com imagem trabalhar com som trabalhar com som enfim então é mais ou menos essa ideia o intelecto potencial é uma uma estrutura pré-existente em Deus que o ser humano recebe mas que fica lá como simplesmente esperando que o intelecto agente receba e elabore os dados então numa imagem muito interessante que Dante usa no convívio ele diz que o intelecto agente ilumina o intelecto potencial é como se se fizesse a luz onde há muitas coisas coloridas que estavam no escuro então é isso o intelecto potencial são as coisas coloridas no escuro e assim que o intelecto agente faz a luz tudo aquilo que estava lá potencialmente colorido é finalmente iluminado e revelado então essa é um pouco a ideia bom isso é claro uma questão filosófica muito mais profunda do que eu tenho condições de explicar mas espero que minimamente vocês tenham entendido essa é a questão então do do intelecto possível ou potencial e do intelecto agente o intelecto agente na visão destes filósofos escolásticos só trabalha com conhecimentos específicos limitados e não tem condição de transformar este conjunto de conhecimentos em uma visão global em um conhecimento geral isto é o que o intelecto potencial faz organiza e dá sentido aos conhecimentos separados então transforma tudo isso numa unidade bem essa é uma questão filosófica bastante complicada mas não é tão importante assim a gente saber profundamente isso mas enfim a ideia aqui é importante para a gente saber porque este filósofo Averroes afirma a mortalidade da alma ao contrário do pensamento cristão e também platônico da imortalidade da alma então Averroes afirma que o intelecto potencial é esta entidade universal da qual a alma individual participa momentaneamente até a morte e desse modo ele supõe que a alma individual também é algo momentâneo que desaparece no momento da morte do corpo e somente esta parte mais elevada arquetípica é reabsorvida pela alma universal bom consequência disso no pensamento de Averroes a alma não sobrevive ao corpo a alma individual morre com o corpo e é claro que para os cristãos mas também para os muçulmanos e Averroes era muçulmano e foi condenado inclusive pelos muçulmanos por este pensamento em que a alma não sobrevive ele foi condenado tanto por cristãos quanto por muçulmanos mas o que ele se essa sua teoria fosse aceita simplesmente desmontaria totalmente o o arcabouço o edifício da doutrina cristã sobre a questão do pós-morte inferno purgatório paraíso no caso de outras religiões da reencarnação então esta é a questão principal aqui que se está explicando para Dante bem ele continua então abre a verdade que vem o peito e sabe que assim que no feto o articular do cérebro é perfeito o motor primeiro a ele se volta contente sobre tanta arte da natureza e infunde espírito novo de virtude repleto que o que encontra ativo ali assume na sua substância e faz disso uma alma só que vive e sente e assim em si admira bem então aqui para contestar aquela visão do Averroes de que a a alma humana era mortal e de que o intelecto potencial era separado da alma e que portanto não era uma coisa só não eram nem unidos e nem em harmonia está se agora explica bem no momento em que o feto está em que o cérebro do feto está perfeito assim que no feto o articular do cérebro é perfeito o motor primeiro ou seja Deus é o motor primeiro a ele se volta contente sobre tanta arte da natureza então Deus ao ver a perfeição desta arte da natureza que é a arte de gerar a vida e torná-la perfeita então assim que o cérebro está perfeito Deus se volta a este feto e infunde esse verbo é importante Deus infunde o espírito novo neste feto de virtude repleto bem então o que acontece quando Deus infunde a alma racional e por isso a alma racional é aquilo que nos diferencia dos animais porque é a parte divina deste ser híbrido que nós somos animal e divino essa é a visão de Dante quando Deus infunde a alma racional esta alma racional assume as funções as potências das outras duas almas a vegetativa e a sensitiva então vocês lembram que o embrião começa como uma planta então com a energia que é a alma vegetativa depois evolui para um animal então para a alma sensitiva quando o feto está organicamente perfeito e se conclui a formação do cérebro Deus lhe infunde a alma intelectiva racional esta alma assume as funções assume as potências ou as virtudes da alma sensitiva e vegetativa e assumindo incorporando estas virtudes se torna uma alma só e não três como teorizava Platão bom esta alma assumindo as potências das outras as outras que dão primeiro forma e movimento e sensibilidade sendo a alma imortal ela assume todas essas características essas virtudes essas potências e as mantém após a morte do corpo então após a morte do corpo a alma vai manter a forma os movimentos a capacidade de sentir ou seja a sensibilidade e além disso a autoconsciência ele diz ali vive e sente e a si em si admira ou seja tem a autoconsciência e aí estácio diz e para que menos te admire a palavra ou seja para que não só a minha palavra seja o teu ponto de referência lembre do que acontece com o vinho e aí ele vai dizer guarda o calor do sol que se faz vinho unindo-se ao humor que da uva sai então para que Dante veja que até uma coisa tão natural tão simples quanto o suco da uva se torna vinho naturalmente claro esse naturalmente não tão naturalmente assim mas ele diz o calor do sol que se faz vinho então quer dizer o calor do sol que é uma parte absolutamente necessária para que a uva nasça cresça e se transforme em vinho então assim também a alma vai agir invisivelmente mas vai agir para que todas essas transformações aconteçam e aí ele diz então quando láquesis não tem mais linho dissolve-se da carne e em virtude leva consigo tanto o humano quanto o divino então láquesis uma das das moiras as moiras são as três fiadeiras as três tecedoras da vida a gente tem aqui esse quadro que eu acho muito muito bonito acho maravilhoso esse quadro do John Strugwick que tem o nome de fio dourado mas retrata justamente as três parcas ali a 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 esperando o momento de cortar o fio da vida eu acho gosto muito desse quadro então ele diz quando láquesis não tem mais linha ou seja quando acabou a vida o corpo e a alma se separam então ele diz aqui a alma dissolve-se da carne como se libertasse porque nesse tempo eles tinham muita ideia de que a alma era uma prisão para a alma então a alma quando o corpo morre, a alma se liberta. E em virtude, leva consigo tanto o humano quanto o divino. As outras potências todas mudas. Memória, inteligência e vontade em ato, muito mais do que antes agudas. Então, quando o corpo morre, a alma que absorveu todas as virtudes, as potências, vai ter a potência vegetativa e sensitiva atenuadas. Porque, naturalmente, não tem mais corpo, não vai sofrer mais transformações. Ou seja, o corpo não vai sofrer mais transformações, porque não vai crescer, não vai envelhecer. Então, são atenuadas estas potências vegetativas e sensitivas. Mas há uma intensificação muito grande da potência divina. Ou seja, da alma intelectual. Memória, inteligência e vontade são as três potências da alma racional. E muito mais agudas do que antes. Sem parar, por si mesma cai milagrosamente em uma das margens. Ali conhece, então, as suas estradas. Então, quando a alma se separa do corpo, sem parar, quer dizer, imediatamente, quando há a morte do corpo, a separação da alma, esta alma vai cair milagrosamente em uma das margens. Ou vai para a margem do rio Aqueronte, esperando para atravessar o rio Aqueronte e ir cumprir o seu destino eterno em algum círculo do inferno. Ou, se a alma foi perdoada por Deus, vai surgir lá na foz do rio Tibre e lá vai esperar o barqueiro, o anjo barqueiro, que vai buscar as almas para levá-las até a praia do purgatório. Então, é isso que diz, né? Sem parar, por si mesma cai milagrosamente em uma das margens. E ali vai conhecer o seu percurso futuro. Logo que o lugar se conscreve, então, assim que a alma cai ou em uma margem do Aqueronte ou na foz do Tibre, a virtude formativa raia em torno, assim como nos membros vivos. Então, assim que se separa do corpo e ela aparece lá na margem do Aqueronte ou na foz do Tibre, esta virtude formativa que a alma havia absorvido das anteriores, forma aquele corpo de ar em torno dela, aquele corpo de ar com a mesma imagem que tinha o corpo vivo no momento da morte. E aí ele diz, E como o ar, quando é bem úmido, por raio alheio que nele se reflete, de diversas cores se enche de adornos. Então, aqui ele dá uma imagem do arco-íris. Quando o ar é bem úmido, atravessado pelos raios do sol, se enche de cores. Então, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que esse corpo aéreo não tem consistência. É como o arco-íris, que é formado de cores. Porque a parte visível do arco-íris não é o vapor da água. Então, não é a água, a coisa material. O que nós vemos de longe são as cores. E, portanto, algo impalpável. Pura luz. Então, assim são as almas. Algo impalpável, incorpóreo, imaterial. É apenas uma ilusão biótica. Assim, o ar em torno dela se modela e, naquela forma que está nele, sigila virtualmente a alma que se fixou. Então, exatamente aquela forma que tinha o corpo no momento da morte é a forma na qual a alma vai permanecer fixa. E, semelhante, depois, a chama que segue o fogo, onde quer que se mova, segue o espírito a sua forma nova. Então, aqui, Estácio diz, exatamente como quando a gente fala de fogo, se tem uma ideia do fogo e tem a chama que é a parte visível, externa, visível do fogo. E a chama segue o fogo. Claro que isso aqui é mais uma ideia um pouquinho mais filosófica também, né? Quer dizer, a chama não é o fogo? Sim e não. A chama é a aparência externa que o fogo assume. Então, o fogo se movimenta, a chama se move. Obviamente, a chama é o fogo também, né? Então, assim, a aparência deste corpo de ar segue a alma. Porque o corpo de ar não é a alma. É a aparência externa dessa alma. A alma é, essencialmente, espiritual sem substância física. Então, esta aparência física é somente o ar que se molda à figura que o corpo tinha em vida. Por que desde então tem sua aparência? É chamada sombra. Então, a ideia aqui, né? Isso já vem de muito antes de Dante, né? Tanto que Virgílio, na Eneida, por exemplo, chama as almas de sombra. Mas já Homero chamava as de sombra, né? Então, ele dizia que é chamada sombra porque é semelhante ao corpo, mas não tem materialidade. E, então, organiza todo o sentir chegando até a visão. Então, esta forma aérea acaba organizando para a alma todos os sentidos, chegando até a visão, que é o mais perfeito de todos, né? Então, esta alma vai ter todos os sentidos do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão. Então, a alma vai sentir tudo isso. E aí, a explicação final do Estácio diz... Então, falamos e então rimos nós. Então, derramamos as lágrimas e os suspiros que pelo monte podes ter ouvido. Segundo nos afligem os desejos e outros afetos, a sombra os figura. E esta é a razão do que te admira. Então, é isso que, no final das contas, ele diz, né? A alma retém ou se constrói novamente, organiza novamente todos os sentidos. Então, ela vai sentir frio, vai sentir fome, vai sentir cheiros, odores, vai ouvir, vai falar e vai ver. Então, tem todos os sentidos. E também, tudo aquilo que a alma sente, seja em termos de sensações ou de sentimentos, vão transparecer na sua aparência externa, exatamente como quando eram vivos. Então, se a alma sente dor, ela vai fazer uma expressão de dor, essa expressão vai ser figurada por esse corpo de ar. E tudo aquilo, então, que a alma sente, provoca reações no corpo de ar. Se a alma sente fome, a reação que o corpo sentiria, primeiro, é aquele incômodo, depois dor, depois sofrimento, mas, ao mesmo tempo, vai emagrecendo. Então, esse corpo de ar reage de maneira absolutamente igual reagiria o corpo de carne e osso, o corpo material. Bem, e aqui encerra, então, a explicação do Estácio. E aí ele diz, aí Dante diz, né? E já chegado à última tortura, tínhamos nós, e girado para o lado direito, e estávamos atentos à outra coisa. Bem, a última tortura, e aqui tem uma certa discussão entre alguns dantistas, porque a palavra original no italiano é tortura, e aí alguns discutem se essa tortura é a ideia de sofrimento, ou é a última volta, porque é torto, é redondo. Então, há uma discussão ali, se Dante está se referindo ao último terraço arredondado, portanto, que faz a volta, que não é reto, portanto, é torto. Então, ele chama isso de tortura. Num italiano antigo, era aceitável. E no português também, né? Então, eu mantive a palavra ali. A maioria acha muito mais provável que ele esteja se referindo ao sofrimento destas almas que estão no fogo. Mas, tem essa outra possibilidade aqui. E aí ele diz, então, estávamos atentos à outra coisa. Então, Estácio já tinha encerrado mesmo a sua explicação, e Dante agora deixa de ouvi-lo para prestar atenção naquilo que chama muito a sua atenção. As chamas. Aqui, a encosta, as chamas para fora projeta, e a margem sopra o vento para cima, que a reflete e da borda a afasta. Então, aqui nós temos uma ideia, né? Neste outro quadro do Amos Natini. É o segundo quadro, né? Porque o primeiro que nós vimos também era do Amos Natini, era um outro quadro também aqui deste mesmo terraço. Então, aqui nós vemos as chamas e as almas queimando nas chamas, e um pequeno espaço nas pedras ali para que Dante, Virgílio e Estácio passem não por dentro do fogo, né? Então, ele diz, da margem sopra um vento que leva as chamas para cima e as afasta um pouco da borda. Pelo que convinha ir pelo lado aberto, um por um. E eu temia o fogo aqui, e ali temia cair lá para baixo. Então, vejam que aqui Dante, como sempre, manifesta as suas fraquezas, o seu temor, né? Sempre tem medo de alguma coisa. Então, aqui, usando esse quiasmo, vocês lembram, né? Eu falei sobre o que é um quiasmo. Essa figura retórica, figura de linguagem, que é uma inversão de elementos da frase, né? Mantenha os mesmos termos, mas faz uma inversão, né? E aqui ele diz, eu temia o fogo aqui, e ali temia cair lá para baixo. Então, a inversão aqui é, ele diz, eu temia isto aqui, e temia ali aquilo. Então, uma inversão, mantendo mais ou menos os mesmos termos, né? Temia o fogo aqui, e temia, e ali temia cair lá para baixo. O meu guia dizia, por este lugar se deve manter aos olhos estreito o freio, porque errar se poderia por pouco. Então, aqui é como o freio dos animais, né? Manter estreito as rédeas, para que não se desvie muito e olhar fixo, para não pisar em falso, porque pisar um pouquinho mais para o lado esquerdo, pisava no fogo. Um pouquinho mais para o lado direito, caía no precipício. Então, aqui nós temos mais uma ilustração, esta aqui do Tancrede Scarpelli, e o Tancrede Scarpelli foi um pouco mais generoso do que o Amos Natini, do que o Gustavo do Renner, deixou um espaço um pouco maior aqui para os poetas caminharem. Os outros eram espaços menores. Enfim, Dante, então, percebe, por enquanto, somente as chamas. Ele não viu ainda que há almas lá dentro. Agora ele vai ser uma certa surpresa para ele, né? Porque ele ouve este hino cantado dentro do fogo, né? Então, veja, ele havia visto o fogo imenso, as chamas altas ali, mas não havia visto que tinha almas lá dentro. E agora ele viu, né? Viu. E vi espíritos pela chama andando. Pelo que eu olhava, ora eles, ora meus passos, compartilhando a visão de vez em quando. Então, veja, ele está muito atento porque ele está com medo de cair, com medo de pisar no fogo, mas extremamente curioso. Então, ele olha um pouco para as almas, um pouco para o caminho. Após chegar do fim daquele hino, gritavam alto. Viram, não conhozco. Depois recomeçavam o hino baixo. Então, veja, eles cantam esse hino pedindo clemência a Deus. e quando chegam ao final do hino, eles gritam uma frase que faz lembrar a resposta de Maria quando, segundo os evangelhos, a resposta de Maria quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia que ela está grávida e vai dar à luz Cristo, Jesus Cristo. E aí, a resposta dela, afirmando a sua virgindade, seria que ela não conhece nenhum homem. Não conhece no sentido bíblico. Então, quer dizer, afirmando a sua virgindade como resposta ao anúncio de que ela estava grávida. Então, este é o primeiro exemplo de castidade que Dante e os outros poetas ouvem. Como sempre, nós temos em todos os terraços aqui o primeiro exemplo de virtude é sempre Maria. Então, aqui o primeiro exemplo da virtude contrária à luxúria, que é a castidade, é o exemplo de Maria dizendo que era virgem. Portanto, extremamente surpresa pelo que diz o mensageiro divino, o arcanjo Gabriel, que ela está grávida. bom, então, depois que as almas gritam esse primeiro exemplo de castidade, recomeçam a cantar o hino, desta vez, mais baixo. E quando acaba o hino, mais um exemplo de castidade. Acabando, também gritavam, no bosque vivia Diana e ela se expulsou que de Vênus tinha sentido o veneno. Então, claro, Diana é a deusa casta, a deusa virgem casta, e que não admitia que as suas ninfas se deixassem seduzir por quem quer que fosse. Então, era uma exigência de Diana que as suas ninfas se mantivessem castas. e esta ninfa, hélice, ou elice, depende da tradução, foi seduzida por Júpiter e acabou engravidando e tendo um filho. E, embora, é claro, a ninfa não podia, não tinha como resistir a Júpiter, o deus dos deuses, mas isso não foi explicação suficiente para que ela fosse perdoada. Então, ela foi expulsa do bosque sagrado por Diana. Bom, esta é a versão de Ovidio, que está nas metamorfoses. Há várias outras versões com detalhes diferentes e com resultados diferentes, mas em todas as versões a ninfa é expulsa por Diana. E essa, esse mito já é grego, ele já é adaptado, porque aqui a gente tem Diana e tem Júpiter, mas era Demetra e Zeus, enfim, é um mito bastante antigo já. Então, esta ninfa aqui tinha sentido o veneno de Vênus, o veneno do amor. Então, ao cantar, retornavam. Depois desse exemplo, eles cantavam um hino, gritavam um exemplo de castidade, cantavam um hino novamente, outro exemplo de castidade, voltavam a cantar, então, ao cantar retornavam. Depois, mulheres gritavam e maridos que foram castos como virtude e matrimônio impõem. Então, mais um exemplo, dessa vez aqui Dante não especifica, o exemplo, não cita, mas dizendo que este exemplo era de maridos e mulheres castos como a virtude e o matrimônio impõem. Então, quer dizer, era possível manter a castidade mesmo no matrimônio, quer dizer, não se deixar vencer pela luxúria. E o sexo era essencialmente para aumentar a família, para ter filhos. Então, esta ideia de castidade no casamento. E aí, para encerrar o canto, diz Dante, e este modo creio que lhes baste por todo o tempo que o fogo os torra, com tal tratamento convém e com tais alimentos que a chaga ao final cicatrize. Bem, então aqui, Dante está dizendo, este modo creio que lhes baste por todo o tempo que o fogo os torra. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Que, pelo que ele viu até agora, e é muito pouco, somente no início ele está chegando aqui, pelo que ele viu até agora, não há outra, não acontece mais nada. Essas almas simplesmente cantam e depois gritam um exemplo. E ele imagina que este seja todo o processo de purificação das almas. Porque como elas praticariam a virtude contrária à luxúria aqui, no purgatório, no meio do fogo. Porque, se vocês lembrarem, em praticamente todos os terraços, a ideia é sofrer uma pena física, refletir sobre o pecado cometido, sobre a culpa, refletir sobre a virtude e praticar a virtude quando possível. Bem, aqui, é claro, o que seria praticar a virtude contrária à luxúria? Bem, me parece absolutamente óbvio a Dante. Dante não vê como algo a ser realizado para praticar a virtude. simplesmente não há mínima condição de se pensar que essas almas aqui continuariam tentadas a fazer sexo. Então, não há a possibilidade nem sequer de pensar nisso aqui. Por isso, Dante imagina que o processo todo destas almas seja simplesmente cantar o hino ou os hinos e gritar exemplos de virtude. Bem, não vai ser exatamente assim, nós vamos ver no próximo canto nós vamos ver que há algo mais além disso, que o processo todo deles não se resume a isso, mas tem mais algo mais que eles fazem. Mas esse algo mais nós vamos ver somente na semana que vem, quando efetivamente Dante vai entrar em contato com algumas dessas almas. Naturalmente, como eu já adiantei vários cantos atrás, que Dante iria encontrar somente poetas daqui para frente, vai encontrar novamente poetas no próximo canto, Dante vai encontrar dois poetas aos quais ele atribui grande importância. Então, um deles é o Guido Gminizelli, que é considerado o iniciador do Dolce Stil Novo. E o outro vai ser um poeta provençal, Arnaldo Daniel, que Dante respeita muito também. Então, no próximo canto, nós vamos ver esse encontro de Dante com esses dois poetas. O próximo canto é um canto mais essencialmente poético, porque este é um canto, eu acho um canto também bonito, mas é um canto extremamente dogmático. É um canto muito abstrato, de teoria, filosofia e teologia, e esse pouco de ciência médica, biológica, que Dante trabalha nesse canto. Então, é um canto bastante árduo este, para a gente chegar a, digamos assim, a dissecar, a estudar profundamente, mas é um canto que explica também a ideia que Dante tem sobre a alma humana, e especialmente esta ideia que contrapõe a alma una e coesa às três almas da teoria platônica. Dante não aceita, porque não é assim que a dogmática cristã entende a alma. a alma é una e para Dante assume as potências das outras. Bem, aqui nós temos para encerrar uma imagem também deste canto, relativa a este canto, que são os luxuriosos vistos por Salvador Dali. Então, nós temos ali a interpretação de Salvador Dali, dos três poetas diante das almas queimando no fogo purificador, no fogo purgatório. bem, gente, ficamos por aqui hoje e semana que vem nos vemos novamente com um canto muito interessante, que é o canto em que Dante conversa com aquele que ele considera uma espécie de padrinho padrinho em termos de estética, da estética da poesia do Dolce Stil Novo. E depois com aquele poeta provençal também. É um canto bastante bem bonito, bastante interessante o canto 26. A gente se vê então semana que vem, mesmo horário, e desejo a todos vocês um bom fim de semana, uma boa semana, boas leituras, e até semana que vem. Tchau, tchau.